Olá, eu sou Luiz Macaulay com mais um Economic Calendar do Cascope. Vamos ver quais são os anúncios mais importantes agendados para segunda-feira, 23 de novembro. Segunda-feira é feriado do Dia do Agradecimento ao Trabalho no Japão. Os PMIs preliminares de novembro de vários países da zona euro abrem a agenda, começando com o anúncio francês às 8. O índice alemão segue 30 minutos depois, e os dados da zona euro às 9. Tanto o PMI de serviços quanto o de manufatura ficaram mais fortes do que o esperado em outubro, pois foi registrado o crescimento tanto na Alemanha quanto na França. O PMI preliminar de manufatura dos Estados Unidos de novembro segue às 2h45 de Greenwich. Os dados de outubro surpreenderam positivamente, pois o índice subiu para o maior nível em cinco meses. As vendas de casas usadas dos Estados Unidos de outubro saem às 3h. As vendas se recuperaram em setembro e agora estão próximas ao seu maior nível em cinco anos, atingido em agosto. Há um intervalo na agenda até 1h35 da manhã, quando o PMI de manufatura preliminar do Japão de novembro será divulgado. O índice subiu em outubro, pois novos pedidos, produção e empregos subiram. Esses são os anúncios importantes de segunda-feira. Voltaremos com o resumo dos eventos de terça-feira. Até mais! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto